É o Elíptico de Mãe DJ Maninho que comanda o Beat Universo DJ Maninho, mais tocado no bailão O DJ Danilo Silva vai te passar visão Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Taco latente, não tiro de dentro Taco latente, não tiro de dentro Taco latente, não tiro de dentro Então menina desce e sobe na picona, então vai rebolando desse jeito mesmo Então menina desce na picona, vai rebolando desse jeito Enquanto você vai gemendo, eu vou metendo Enquanto você vai gemendo, eu vou metendo DJ Mania, o que comanda o beat e o universo O DJ Danilo Silva vai te passar a visão E ficar de quatro é quatro horas de pão dentro Tá pula dente, não tiro de dentro Tá pula dente, não tiro de dentro Tá pula dente, não tiro de dentro